O que foi, meu amor? É? Você tá contando pra mamãe? Vai derreter? Ah, meu Deus, vai derreter. Derreteu, derreteu. Ela derreteu, gente, ela derreteu. É gostosa. Ela é princesa. Hum, o que foi? Eu tenho que limpar aqui. Você vai derreter de novo? É? Hum, o que foi? Vai derreter? De novo? É, amor. Ah, meu Deus do céu, ela é manhosa, gente. Ela é manhosa, gostosa, ciumenta. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, ela é da barriga. Hum, o que foi? A mãe tem que limpar aqui. De novo? Bom. Uma é bom. Duas é demais. Gente, eu não tenho colo pra isso, não. O que? O que foi? Hum? O que foi? Tenho colo, gente. Meu braço tá podre. Eita! Quem é quem, gente? Quem? Nossa, tá engasgando, filha. Desce. Desce, filha. Pelo amor de Deus. Ai, que bom que você tem consciência. Agora essa daqui, ela gruda. Né, meu Luan? Aqui. Ela gruda num nível. Tipo assim, mãe, não vou te largar nem fudendo. Minha mãe, eu não vou te largar nem fudendo, mamãe. Minha mãe, eu não vou te largar nem fudendo. Minha mãe, eu não vou te largar nem fudendo. Eu não vou te largar nem fudendo. Boticabinha? Chega, né, minha filha? A mãe tem que... A mãe tem que... Vamos, então, vem. Desce. Desce. Desce, filha. Ai. Olha, minha filha, a mãe precisa fazer as coisas, Carol. Vamos. Ah, pronto. Pronto. E agora? Vamos. 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 Se inscreva. Se inscreva. Estou aqui preparando um sachezinho, um sopão de sachê. Coloquei 10 optimum para 23 gatos com água. Aí a quantidade é à vontade. Eu gosto de fazer ele bem, tipo sopinha mesmo, que os meninos gostam. E amanhã temos três aniversariantes. Vou deixar aí, para vocês adivinharem. Olha a loucura que eles ficam. Eu fico quase surtada para sachê todo mundo. Vamos papar? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos. Mamãe vai colocar. É, amor. Todo mundo papando. Gente, mas é uma loucura. Eu quase morro. Até papar lá. Olha que injusto. Dois. Ah, panquequinha. Panquequinha agudinha. Panquequinha agudinha 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 ag